Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou a professora de matemática do nono ano. A nossa aula de hoje é sobre triângulo retângulo e triângulo qualquer. No triângulo retângulo a gente vai entender as relações métricas, o teorema de Pitágoras e as relações trigonométricas. E também no triângulo qualquer a gente vai ver essas relações métricas, qual a diferença e a classificação que tem desses triângulos de acordo com o seu ângulo. Então o triângulo retângulo, antes de tudo a gente precisa entender o que é um triângulo retângulo, porque ele recebe esse nome e é diferente de um triângulo qualquer, por exemplo. Porque quando a gente está trabalhando com um triângulo retângulo, vai ser aquele triângulo, certo? Que a gente vai ter a soma dos seus ângulos internos valendo 180 graus, mas a distribuição desses graus dentro do triângulo, ela segue uma regra e é essa regra que vai nomear esse triângulo como um triângulo retângulo. Que regra é essa? Todo triângulo retângulo ele vai possuir um ângulo de 90 graus, certo? Então aqui, quando eu tenho essa parte do triângulo, se eu, por exemplo, der para vocês o triângulo A, E, C, só esse triângulo para cá. Aqui eu tenho 90 graus, certo? Então eu vou ter um ângulo reto e dois ângulos agudos. O que são ângulos agudos? Os ângulos que possuem um valor menor que 90 graus. Então aqui eu vou ter um valor X, que eu não sei qual é, mas eu sei que é menor que 90 graus. E aqui eu também vou ter, ó, aqui em cima, se vocês observarem, a gente tem outro ângulo reto, só que ele está partido ali. Então significa dizer que esse pedacinho aqui, ele não corresponde a 90 graus, ele é menos que 90 graus. E eu sei, por ser um triângulo retângulo, que na hora que eu somar 90 graus aqui, com mais esse valor de X, com mais esse valor de Y, eu vou ter 180 graus. Então, seguiu essa regrinha de um ângulo reto valendo 90 graus e dois ângulos agudos com valores menores do que 90 e a soma deles dando 180 é um triângulo retângulo. Então, o que a gente precisa entender quando a gente vai trabalhar com um triângulo retângulo? Que ele vai possuir elementos nas suas linhas. Então, se eu tenho aqui a linha A reta AC, ligando a reta CE e a reta EA, e essas três retas unidas vão formar um triângulo retângulo. Mas cada reta dessa, ela vai ter uma função e ela vai ter um nome na hora dos cálculos, das relações métricas, que a gente vai ver logo mais. Então, a gente tem que entender o seguinte, aqui a gente tem um triângulo retângulo, certo? A gente tem um triângulo retângulo formado por dois triângulos unidos ali, formando um só. Quando eu falo que A é a hipotenusa, que é essa parte aqui, eu estou dizendo que a hipotenusa, ela vai ser a reta que na maioria das vezes possui o maior valor. Então, ela vai ser a maior reta do meu triângulo retângulo e sempre vai estar oposto ao ângulo de 90 graus. Então, essa reta aqui, ela está ligada com o ângulo de 90 graus. A reta aqui, a reta B, também está ligada. A única que é oposta, que não tem nenhum tipo de ligação com o ângulo de 90 graus, é a A. E isso porque eu estou falando aqui do triângulo ABC, o triângulo todo. Então, o A é a hipotenusa, quando a gente fala do triângulo ABC, certo? O triângulo maior, o triângulo completo, A vai ser a hipotenusa. O B e o C, eles serão os catetos. O que é isso? São as linhas que complementam para formar o ângulo de 90 graus. Então, o B aqui, que está complementando uma parte do ângulo de 90 graus, e o C. Essas duas linhas que formam o ângulo de 90 graus vão levar o nome de catetos. Aí, a gente tem o cateto oposto e o cateto adjacente. O cateto adjacente é aquele onde o ângulo de 90 graus, ele vai estar sobre essa linha. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, que o B aqui, ele é o cateto adjacente. Por quê? O meu ângulo de 90 graus, ele está voltado para a minha reta B. Enquanto que a minha reta C, ela complementa o valor do ângulo, mas ela está com a menor parte. Então, é um cateto oposto. O H ali, ele representa a altura relativa à hipotenusa. Então, se por acaso aparecer numa questão, qual a altura de determinado triângulo, certo? Triângulo ou retângulo? Você vai saber que, quando aparecer o H na fórmula, ele está querendo descobrir a altura, certo? E você vai ter que usar das outras retas, que é a hipotenusa e os catetos, para descobrir o valor de H. Então, existe uma relação entre todas as estruturas do triângulo. O N. O N é a projeção de AB sobre a hipotenusa. Então, você pega aqui, da reta A a B, essa reta C aqui, ela está projetando e o valor da projeção dela é o valor de N. Então, se numa questão, por exemplo, pedir, me dê o valor da reta de A até B, certo? No caso aqui, o C. Então, a questão pode perguntar, me dê o valor do cateto oposto daquele triângulo. Se você tiver o valor de N, você já tem a resposta. Porque o valor de N vai ser a projeção desse cateto deitado, projetado ali. Da mesma forma que o M, ele vai corresponder à projeção de AC, que agora é o cateto adjacente B, sobre a hipotenusa. Tudo bem? As relações métricas que a gente consegue construir dentro dos conceitos de um triângulo. Ó, C² é igual a A vezes N. Nessa primeira fórmula aqui, eu estou querendo dizer o quê? O que é C? C não é o meu cateto oposto? Então, eu estou dizendo que o meu cateto oposto ao quadrado é igual ao valor de A, que é a hipotenusa, vezes o valor de N, que é a projeção de AB. Tudo bem? Falando assim, parece muito complicado. Mas na hora que você pegar uma questão e no triângulo, por exemplo, você tem o valor de A, você tem o valor da hipotenusa, você tem o valor de N, que é a projeção, e a questão está te pedindo o valor do cateto, do cateto oposto. Como você vai descobrir? Basta aplicar essa fórmula. Você vai substituir os valores. Se você aprender essa relação aqui, você consegue apenas substituir os valores e encontrar o valor que você quer descobrir na questão. Então, aqui, a segunda relação métrica que a gente tem, B ao quadrado igual a A vezes M. Esse B aqui agora, eu estou querendo descobrir o valor do cateto adjacente. É da mesma forma, novamente, o resultado é uma multiplicação da hipotenusa, só que agora pelo M, que é uma projeção de AC. Outra relação, H ao quadrado é igual a N vezes M. Então, eu estou dizendo que a altura ao quadrado, o valor da altura ao quadrado, é a mesma coisa do valor da multiplicação das duas projeções. Então, se eu tenho, por acaso, o valor das duas projeções, mas eu não sei a altura, o que eu vou fazer? Vou substituir aqui os valores que eu tenho para descobrir qual é a altura daquele triângulo. Outra relação, A vezes H é igual a B vezes C. O que eu estou dizendo nela? Que a hipotenusa vezes a altura, o valor dessa multiplicação, vai ser igual ao valor do cateto oposto sobre o cateto adjacente. E a última relação métrica, e considerada por muitos, porque aparece muito mais nas questões, é essa última relação aqui, que é o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele segue uma regra muito simples, certo? Eu sei que o valor da minha hipotenusa ao quadrado sempre vai ser igual ao valor do meu cateto adjacente ao quadrado mais o valor do meu cateto oposto ao quadrado, certo? Então, por exemplo, eu te dou um triângulo, você sabe o valor de C e você sabe o valor da hipotenusa. Ali, você sabe o valor do cateto oposto e da hipotenusa, mas você não sabe o valor do cateto adjacente. O que você vai fazer? Ó, você tem muitas opções. Nesse caso, se eu quisesse descobrir ali o valor de B, eu podia usar essa aqui. Mas existe, o Teorema de Pitágoras ficou importante, porque é uma regra que você pode aplicar para descobrir qualquer desses três valores. Nessa aqui, você consegue descobrir apenas o B. Se você precisasse descobrir o C nessa aqui, você não conseguiria, porque o C não está nessa forma. Mas se você tiver um triângulo e você precisar descobrir mais de um valor, você usa o Teorema de Pitágoras. Então, vamos resolver dois exercícios para ver se a gente entendeu. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, porque formado por um ângulo reto de 90 graus e dois agudos. Eu tenho o valor do meu cateto adjacente, certo? Ou como é que você sabe o que é o cateto adjacente? Olha, lembra que o ângulo de 90 graus ele fica aqui no ângulo reto? Então, ele está bem aqui. Eu sei que A é a minha hipotenusa. Como é que eu sei que A é a minha hipotenusa? Porque ela é completamente oposta ao ângulo de 90 graus que a gente está trabalhando aqui. Então, eu tenho o valor do meu cateto adjacente e tenho o valor do meu cateto oposto. Eu tenho dois valores e quero descobrir a hipotenusa. Qual a fórmula que eu posso usar aqui? O Teorema de Pitágoras, certo? Então, A² é igual a B² mais C². Eu vou substituir os valores. Então, A², que é o valor que eu não tenho, é igual à soma dos catetos. Meu cateto adjacente vale 12, eu vou elevar ao quadrado e o meu cateto oposto vale 9. Eu vou elevar ao quadrado. Elevando esses valores ao quadrado, eu vou ter que 12² é o mesmo que 144 e 9² é o mesmo que 81. Somando os dois, eu vou ter que A² é igual a 225. Mas como é que eu vou tirar esse quadrado daqui para poder deixar apenas o A e descobrir o meu resultado? É a regrinha básica, da matemática básica, ainda quando a gente estuda. Quando a gente quer se livrar de uma elevação, de uma potenciação, a gente transforma o número do outro lado num radical. Então, passei aqui para a raiz. Eu vou ter que A é igual a raiz quadrada de 225. E qual é a raiz quadrada de 225? 15. Pronto, descobri aqui o valor da minha hipotenusa. Apenas fazendo uma substituição dos valores na fórmula. Então, vamos à segunda questão. Na segunda questão, eu tenho um X ali numa reta que me lembra um cálculo, certo? Se eu quero descobrir essa reta aqui entre dois triângulos retângulos, eu sei que aquela reta ali está representando o quê? Você só vai saber se você entender todas as retas e os nomes que essas retas ganham num triângulo retângulo. Então, se eu estudei, eu sei que essa reta aqui ela está me pedindo a altura. A altura do meu triângulo. E ela está me dando as duas projeções. Ela está me dando N, que é a projeção de A em B, e está me dando 16, que é a projeção de A em C. Então, eu tenho aqui que N é igual a 4, N é igual a 16, e eu quero saber a altura. Como eu vou descobrir? aplicando a fórmula de altura, que é H ao quadrado igual a N menos N vezes M. Então, H ao quadrado é igual a 16 vezes 4, que é igual a 64. Eu vou retirar esse 2 daqui e colocar o 64 sobre a raiz. Qual a raiz quadrada de 64? 8. Então, a altura do meu triângulo retângulo é 8. Tudo bem? As aplicações do teorema de Pitágoras. Ah, mas você não falou que o teorema de Pitágoras era só essa fórmula aqui? Não. Através dessa fórmula aqui, que é a fórmula principal do teorema de Pitágoras, a gente consegue desenvolver mais duas outras fórmulas que são importantes para a gente trabalhar com o triângulo retângulo. Então, a gente precisa sempre lembrar do conceito do teorema de Pitágoras. Qual é o conceito? Que o quadrado da medida da hipotenusa, aqui A, é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Pronto. Mas o que eu consigo descobrir a partir desse cálculo do teorema de Pitágoras? Eu consigo descobrir um cálculo que me dá a diagonal de um quadrado. Eu sei que um triângulo retângulo, ele é um quadrado dividido na diagonal. Então, se eu tinha um quadrado inicialmente, e eu dividia aquele quadrado numa diagonal exata, eu vou ter dois triângulos retângulos. Então, é nesse ponto que a gente começa a associar um cálculo que era de triângulo retângulo para descobrir alguma coisa no quadrado. Então, D, que é a diagonal, vai ser igual ao valor do lado raiz de 2. Qual o valor do lado? Então, se eu te dou um quadrado, por exemplo, que tem o valor do lado ali 4. Tá? Mas todos os lados do quadrado são iguais, não são? Então, não muda. Certo? Porque se é um quadrado, todos os lados dele vai valer 4. Então, eu só vou pegar o 4 e substituir aqui, e eu vou ter o valor da diagonal daquele quadrado, que vai ser 4 raiz de 2. Outro conceito interessante que a gente consegue tirar, aplicar também através do Teorema de Pitágoras. A altura de um triângulo equilátero. Então, quando a gente quer descobrir a altura de um triângulo retângulo, lembra? A gente usa aquela fórmula H² igual a N vezes M. Quando a gente quer descobrir a altura de um triângulo equilátero, a fórmula já muda para H igual ao valor do lado, raiz de 3, tudo isso sobre 2. Então, na maioria dos casos, o que você vai fazer? Normalmente, você vai pegar o valor do L, o valor do lado, e vai dividir por 2. E aí, você vai ter ali um resultado. Então, digamos que a gente tem um triângulo, certo? E o valor do lado daquele triângulo é 4. Aqui, se é equilátero, todos os lados daquele triângulo valem 4. Então, você pode pegar qualquer lado. Peguei e coloquei 4 raiz de 3 sobre 2. Eu divido o 4 pelo 2, eu vou ter 2. Então, a altura daquele triângulo é 2 raiz de 3. Agora, as relações trigonométricas no triângulo retângulo. As métricas, a gente viu as relações que a gente pode fazer entre os valores de um triângulo para descobrir uma incógnita, um valor que você não tem. Nas relações trigonométricas, a gente vai começar a fazer relações que vão envolver o valor de ângulos. Agora, a gente vai trabalhar com ângulos, não mais com a distância entre as retas. Então, quando a gente trabalha com ângulos, a gente tem três principais fórmulas para descobrir o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos. A aqui está representando o ângulo. Então, se eu tenho esse triângulo aqui, é um triângulo retângulo. Eu tenho o meu ângulo de 90 graus, eu tenho um ângulo x aqui que eu não sei, mas sei que é menor que 90, e tenho outro aqui que eu também não sei, mas sei que é menor que 90. E a questão chega para você e fala, eu quero que você me dê o valor dessa hipotenusa, mas eu só vou te dar o ângulo. Como é que você vai descobrir o valor de uma reta se ele te deu apenas o ângulo? Vai ser usando essas fórmulas aqui. Então, por exemplo, se a questão chegar para você e falar assim, olha, esse triângulo aqui, ele tem 90 graus aqui e ele tem 30 aqui. e a partir desse 30 aqui, desses 30 graus, eu quero que você me dê o valor da hipotenusa. Como você vai descobrir? Você vai usar a fórmula. O seno de 30 vai ser igual ao cateto oposto, quem é o meu cateto oposto aqui? O A, ou o B, perdão, sobre a hipotenusa, C. Então, você vai ter ali, o B sobre C. Mas, ele também pode pedir uma fórmula de cosseno, certo? Talvez ele não te dê o valor de B, ele te dê o valor de A. Então, já muda. Você já tem que fazer o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora, você precisa do cosseno de 30. Mas, talvez, ele não te dê o valor da sua hipotenusa. E aí, ele te dê o valor apenas de A e de B e peça para você dizer qual é o ângulo ali, qual é a tangente daquele ângulo. O que você vai fazer? Ó, tangente de 30 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente, que é B sobre A. Então, vamos ver uma questão para a gente tentar entender primeiro. Antes de resolver a questão, existe uma coisinha, quando a gente estuda essa trigonometria, né? Essas razões trigonométricas do triângulo retângulo, que é a tabela dessas razões. A gente sabe que dentro desse triângulo vão existir três ângulos. Um vai valer 90 graus e os outros a gente não sabe quanto vale, mas sabe que é menor que 90. Então, nessa tabela, a gente tem de um grau até 90 graus e a gente vai ter ali um valor exato para o seno, para o cosseno e para a tangente de cada ângulo. Só que a maioria desse quadro é composta por números decimais. Então, às vezes, fica muito difícil e impossível de um aluno, de um professor pegar essa tabela e gravar. Por conta disso, a gente pode notar que na maioria das questões, na grande parte do estudo dos triângulos, existem três ângulos que eles vão aparecer constantemente, que é 30, 45 e 60. Então, se na questão não for trabalhar com esses três ângulos, na questão, obrigatoriamente, tem que ter essa tabela. Se não apareceu essa tabela ou não apareceu o valor de um ângulo que você não é obrigado a saber, por exemplo, a gente sabe que esses três são os mais importantes, mas chega numa questão e aí no final ele coloca assim, dados da questão, dois pontos, lembre-se que o seno do ângulo de 19 graus é 0,32. Se ele está te dizendo isso, é porque você vai usar ou seno ou cosseno ou a tangente daquele ângulo. Mas se não deu nem a tabela nem o valor, é porque ele está trabalhando com esses três. Por conta disso, é preciso que grave-se essa tabela. Não é difícil de gravar. Você pode fazer uma relação entre os números, a organização desses números na tabela, por exemplo. Então, você pode vir aqui, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz fica sobre o 3 e o 2. Pronto. O seno e o cosseno são muito parecidos. Se vocês forem observar, é uma ordem inversa. Então, eu tenho aqui, 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2. Aqui é o contrário. 3 sobre 2, 2 sobre 2, 1 sobre 2. E até a gente, infelizmente, a gente não tem nenhuma relação com o seno e o cosseno, é preciso que a gente grave, que é raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Tá bom? As relações métricas agora de um triângulo qualquer. A gente vai sair um pouquinho dessa parte de triângulo retângulo e entender quais relações que acontecem no triângulo qualquer. Então, a questão vai lá e te dá um triângulo que não possui aquelas regrinhas de um ângulo de 90 graus e dois ângulos agudos. Não tem aquela regrinha, eu sei que não é um triângulo retângulo. Então, ele é um triângulo qualquer, ele segue outras regras. Como eu vou saber qual é a fórmula que é para usar com ele? Então, aparecer um triângulo que não é retângulo, a gente já sabe que só existe duas possibilidades, certo? A gente diz essas duas fórmulas aqui que você vai fazer a substituição para descobrir os valores daquele triângulo. Mas, se a gente observar, as duas fórmulas, elas possuem o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras ele vai continuar aqui. A diferença é o seguinte, se você tem um triângulo qualquer que possui um ângulo agudo, ou seja, um ângulo que é menor que 90 graus, você vai usar a primeira fórmula, que é o Teorema de Pitágoras menos duas vezes B vezes N. Quem é esse B aqui? Ele é o meu cateto oposto. Quem é esse N? É a projeção do cateto adjacente. Agora, se o meu triângulo retângulo ele tem um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É aquele que passa de 90 graus. Então, você vai ter aquele triângulo bem aberto, passou ali do que era reto, do que era 90 graus. Então, eu sei que ele é obtuso. Aqui embaixo, a gente tem um exemplo para fixar melhor. Eu sei que esse é o retângulo, que é o que a gente está estudando o tempo todo. Ele tem um ângulo reto 90 graus. Mas, aqui, eu vejo que ele não fecha 90 graus. Certo? Ele não faz uma linha reta, um ângulo reto. Então, esse ângulo aqui, ele é menor que 90 graus. Se ele é menor, ele é um acutângulo, porque ele tem um ângulo agudo. E eu vou usar a primeira fórmula. Esse aqui, eu vejo que ele passa do ângulo reto. O ângulo reto termina aqui. Esse, ele já sai de outro destino para fechar aquele ângulo. então, ele é maior que 90 graus. Se é maior que 90 graus, ele é um obtusângulo, um triângulo que possui um ângulo obtuso. Você vai usar a segunda fórmula. Então, nós podemos classificar um triângulo quanto aos ângulos internos por meio da medida dos seus lados. Então, o que é um triângulo retângulo? Vai ser aquele que o valor da hipotenusa ao quadrado é igual ao valor da soma dos catetos ao quadrado. O que é um triângulo acutângulo? É aquele que vai possuir um ângulo menor que 90 graus. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser menor do que a soma dos catetos ao quadrado. Um triângulo obtusângulo é aquele que vai ter um ângulo maior que 90 graus. Então, agora, a minha hipotenusa ao quadrado é bem maior do que a soma dos catetos ao quadrado. Vamos resolver duas questões relacionadas a essas relações métricas com os triângulos com um triângulo qualquer. Então, eu venho e dou esse triângulo aqui para vocês, certo? Isso aqui é um triângulo qualquer? Não. Essa questão, essa primeira questão aqui é para a gente ver aquela regrinha do seno, cosseno e tangente. Porque a gente está trabalhando aqui com um triângulo retângulo. Eu tenho um ângulo reto, então aqui eu tenho o meu ângulo de 90 graus. E assim, ele te deu o valor ali da hipotenusa, legal, ele te deu aqui o valor do cateto oposto quer dizer, X, né? Ele não sabe o valor e ele te deu um ângulo. Olha, o ângulo desse triângulo aí é 30 graus ali em cima. Eu quero que você me dê o valor de X. Como você vai descobrir o valor dessa reta se ele só te deu um ângulo? Você vai resolver através do seno. Então, eu sei que o seno de 30 graus vai ser igual a X, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é 12. agora, o que que eu fiz aqui? Observe o seguinte, lembra que a gente trabalhou, que eu falei que é importante ter na cabeça aquela primeira tabelinha que tem 30, 45 e 60? Por que que é importante aquilo ali? Porque você sabendo daquela tabela, você já vai lembrar que o seno de 30 graus ele vale 1 sobre 2. E quanto é 1 dividido por 2? é 0,5. Então, se eu sei disso, eu já posso muito bem substituir aqui o valor de seno para encontrar o X. Então, foi isso que eu fiz aqui. Eu substituí um valor que é bom que você saiba daquela tabela, porque na maioria das questões eles vão pedir que você faça essa substituição. E aí, eu vou ter que 0,5000 é igual a X sobre 12. Então, o X vem para cá e o 0,5000 vai para lá multiplicando 12. Isso aqui vai ser igual a 6. Então, o valor aqui do meu cateta adjacente é 6. A outra questão, se um triângulo possui lados com 10, 6 e 9 centímetros, que tipo de triângulo ele é? Ué, mas como é que eu vou saber qual tipo de triângulo ele é se você não me deu o ângulo? Eu sei que para classificar um triângulo eu tenho que saber se o ângulo dele é 90, é menor ou maior que 90? E você só me deu os lados? Então, eu sei que o A, certo? Que é a hipotenusa aí é 10, eu sei que B é 6 e C é 9. Por que eu coloquei ao quadrado? Porque eu vou utilizar aquela regrinha que eu falei no slide anterior. Para você descobrir se um triângulo ele é o bituzângulo, acutângulo ou retângulo, você tem que lembrar o que o valor da hipotenusa ao quadrado é em relação à soma do valor da soma dos catetos ao quadrado. Então, se eu sei que a minha hipotenusa ao quadrado ela é igual à soma dos meus catetos ao quadrado é retângulo. Se eu sei que o valor da minha hipotenusa ao quadrado é menor que a soma dos meus catetos ao quadrado é um acutângulo. e se é maior é um obtusângulo. Então, se eu sei dessa regra eu posso resolver essa questão. Então, o que foi que eu fiz? Eu apenas coloquei tudo ao quadrado para poder descobrir. Eu sei que 10 ao quadrado é 100 que 6 ao quadrado é 36 e que 9 ao quadrado é 81. Aí vem a regrinha A o quadrado da hipotenusa é menor do que a soma dos quadrados dos meus catetos que deu 117. Então, se é menor o triângulo é acutângulo porque o meu ângulo é menor que 90 graus. Então, é isso, gente. Toda a nossa aulinha foi retirada do Caderno do Futuro. Espero que tenham entendido. Sucesso nos estudos e até a próxima.